Você conhece o Ho'oponopono? Saber que é possível usar essa técnica para passar em provas e concursos públicos? Eu sou Cintia Brunelli e hoje vou explicar como você pode usar as frases de cura do Ho'oponopono para obter a aprovação na prova que você tanto sonha. Através dessa prática você vai promover uma limpeza energética que vai te ajudar a estudar tendo maior rendimento e também se acalmar no dia da sua avaliação. Então inscreva-se no canal se ainda não for inscrito porque muita coisa boa também está vindo por aí. Antes de explicar como usar a técnica do Ho'oponopono para provas e concursos eu vou falar um pouco sobre o Ho'oponopono em si para aqueles que não sabem do que se trata. O Ho'oponopono é um ritual havaiano de limpeza e cura interior. A palavra Ho'oponopono significa corrigir um erro ou colocar em perfeita ordem. É um ritual para promover reconciliações que utiliza quatro frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Você diz essas quatro frases de todo o seu coração para promover a limpeza energética. E você pode fazer quantas vezes quiser. Há vários vídeos aqui no YouTube em que as frases são repetidas 108 vezes. Mas saiba que o que importa não é seguir um número exato de repetições. Você pode fazer 108 afirmações ou não. Se você fizer cinco vezes com fé e você sentir que você está no fluxo, então tá bom. Não é o fato de fazer 108 vezes que vai fazer você se alinhar. Se você sentir que uma única vez é o suficiente, então acredite, é o que você precisa. Não é a quantidade de repetições que faz efeito. E sim a sua mudança de energia ao realizar a técnica. Outra dúvida é se o Ho'oponopono precisa ser dito em voz alta. A resposta é que ele pode ser falado ou pode ser simplesmente mentalizado. A técnica funciona tanto se você falar as frases em voz alta, quanto mentalmente. O mais importante é que você faça a técnica de forma consciente e não no piloto automático. Se você fica repetindo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Enquanto você pensa no lanche que você vai comer depois, aí não adianta. Você precisa estar presente durante a técnica. Outro ponto é que você deve se desapegar das expectativas sobre a rapidez do resultado. É assim, se você fizer o Ho'oponopono, mas depois ficar ansioso para saber se a técnica vai dar certo ainda hoje, aí não vai rolar. Tem que fazer a técnica, se sentir bem com isso e depois soltar. Você pode repetir a técnica quantas vezes quiser, mas após realizá-la, não fique tendo paranoias para saberem quanto tempo funciona. Até porque o tempo é variável, ele muda conforme a sua energia. Quanto mais leve você estiver, mais fácil as coisas vêm até você. Ok, e a técnica do Ho'oponopono para passar em provas e concursos, como é que funciona? É assim, antes de estudar, você vai repetir algumas vezes a frase Aprovação abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Aprovação abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Lembre-se que o que importa não é meramente fazer as repetições, mas sentir as frases no seu coração. O motivo de fazer antes de estudar é para você se colocar em um estado de paz e tranquilidade, para ter um estudo realmente produtivo. Quando a nossa mente está agitada, é muito mais difícil se concentrar. Assim você se tranquiliza, faz uma limpeza e fica pronto para ter uma sessão maravilhosa de estudos. Existe outro momento que você pode fazer o Ho'oponopono, que é quando você estiver se sentindo com medo, ansiedade ou dúvidas. Sabe aquele momento em que você pensa que você não vai ser aprovado nunca? Eu sei como é isso. Sempre que você sentir que as paranoias estão tomando conta de você, faça o Ho'oponopono quantas vezes forem necessárias até você se acalmar. Aliás, você também pode fazer o Ho'oponopono antes da sua prova. Você vai fazer mentalmente, né? É óbvio. Antes das provas serem entregues, quando você estiver naquele momento de tensão, faça mentalmente o Ho'oponopono. Repita na sua mente, aprovação abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Faça isso para se encher de energias positivas, para simplesmente arrasar na sua prova. A técnica do Ho'oponopono é muito poderosa, mas eu também preciso dizer, obviamente, que você não deve deixar de estudar. Estudar é essencial. Para o universo abrir os seus caminhos, você deve unir as técnicas da lei da atração com a ação. Como eu sempre digo no treinamento Mestres do Universo, se você fizer todas as técnicas de lei da atração, mas não tiver nenhuma atitude prática na direção do seu objetivo, ele não vai se realizar. Lembre-se que a palavra transformação contém dentro de si a palavra ação. Faça a sua parte, que é estudar, ser disciplinado e responsável por seus resultados. O Ho'oponopono sem estudo não adianta, mas só o estudo, sem haver uma mudança vibracional, faz tudo ficar mais desgastante. Se a sua energia estiver ruim, você vai perceber que tudo vai ficar travado, você vai ter dificuldade em se concentrar, vai errar questões por besteira, vai se sentir muito mais cansado e tudo vai ser mais difícil. E quando a sua energia está boa, o fluxo é outro, você se sente animado para estudar, confiante na vida, parece que tudo dá certo e a aprovação vem bem mais rápido. Através do Ho'oponopono você limpa as resistências e permite que a fonte criadora te aline com tudo de melhor. Como diz a Bete Russo, vida me surpreenda. Adoro. E se você quiser ler um livro sobre o Ho'oponopono, o livro que eu recomendo é o Limite Zero, do Joey Vitale. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. A aprovação é abençoada. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. E após a sua aprovação, não esqueça de voltar aqui nesse vídeo e contar a sua experiência com o Ho'oponopono. Eu vou amar saber. Te desejo bons estudos para você realizar todos os seus sonhos. Até.